Estamos aqui agora na casa do Paulo Valesco e presidente da Fundação Cultural Campos de Minas, J. D'Ângelo. Tudo bem, J. D'Ângelo? Tudo bem, tudo ótimo. Também aqui se encontra o representante da Prefeitura Municipal, que é o secretário de Cultura e Turismo, Marcos Frois, e também o presidente da ESBRA, Tiago Bacarens. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Marcos? Bem, acaba de acontecer aqui um encontro, uma reunião muito importante, onde nos foi garantido mais uma vez a transmissão, a TV Campos de Minas, cumprindo o seu papel de transmitir o Carnaval mais uma vez para todos os são-joanenses e para todo mundo. Afinal de contas, nós transmitimos online, via streaming e também ao vivo pela TV. Bem, J. D'Ângelo, o que você acha desse registro, um registro da nossa cultura? Acho que é muito importante a gente fazer cumprir esse papel. É fundamental, principalmente porque São João Del Rey é foco de resistência em matéria de Carnaval de rua com escola de samba. Inclusive também com bloco, porque afinal de contas nós temos uma infinidade de blocos fantásticos aqui em São João Del Rey. E as escolas de samba, hoje em dia, dificilmente são vistas em cidades do interior. Muito raro, porque é muito mais fácil, muito mais simples você resolver esses problemas com um trio elétrico. É muito mais fácil, né? Então, São João Del Rey vem mantendo a tradição do seu Carnaval, né? E eu acho que essa é uma atividade que é importante para a cidade de São João Del Rey. Marcos Soares, você como secretário de Cultura e Turismo, o que é essa parceria entre a ESBRA, a Secretaria de Cultura, na verdade a Prefeitura, né? E a TV Campos de Minas traz aí para a sociedade? É indispensável. Ela não tem como nós trazermos os fulhões que nós gostaríamos de trazer, o nosso público flutuante para São João Del Rey, se nós não tivermos e mostrarmos que, de fato, São João Del Rey, como diz o nosso grande carnavalianisco aqui, o Jota D'Angelo, né? Trazendo de novo as nossas raízes, né? De volta, realmente defendendo aquilo que São João Del Rey realmente merece que seja defendido. Porque nós temos, sim, o carnaval de verdade, o carnaval como deve ser feito. O que estavam fazendo é tentando distanciar, né? Essa nossa tradição do carnaval ser dentro do nosso centro histórico, cuidando dos nossos patrimônios, né? Dos patrimônios só, dos nossos prédios. Então, é fundamental, né? A parceria, não só da TV como da ESMA. Enfim, como todos são joanenses, né? No intuito de fazermos o carnaval como as tradições mandam, né? O carnaval de verdade. Do fulhão para poder vir brincar, para poder participar, trazer sua família, né? Não uma coisa desordera, uma coisa que vem atrapalhar, estragar as coisas, né? A intenção, esse ano, é de nós virarmos a página na questão do carnaval. E estou aqui com o Jota D'Angelo no que diz o seguinte. São João Del Rey é, sim, a terra do carnaval. É só vir para cá que vocês vão ver. Com certeza. E também está aqui o Tiago Bacarense, Tiago, presidente da ESBRA, né? O Tiago é responsável, a ESBRA, na verdade, é responsável por toda a estrutura do carnaval. E hoje eles se comprometeram aqui com a gente, né? A TV vai ter um espaço lá, vamos ter uma sala de imprensa também, uma torre para transmitir. Dá a melhor, com a melhor qualidade, levar para vocês uma transmissão 100%. Tiago, fala um pouco para a gente sobre esse espaço, sobre a estrutura que vocês estão projetando aí para este ano. Mais um ano, a ESBRA fica por conta da estrutura da avenida. Mais um ano, vamos contar com esse apoio da TV Campo de Minas, para poder estar divulgando nossas escolas, esse nosso patrimônio cultural, que é o nosso carnaval. E vamos estar disponibilizando esse lugar para vocês estarem fazendo a transmissão e estarem também entrevistando as pessoas envolvidas no carnaval, tantos carnavalescos e alguns fulhões também. Eu acho que vai ser uma festa muito legal. E mais um ano, vamos fazer um grande carnaval em São João. Então, vamos lá.